Para que agora? Não é pra vocês passarem por esse caminho Lá na frente tem uma casa da velha bruxa Lá é mal assombrada e ela vai pegar vocês Moço, olha o seu tamanho pra acreditar em bruxa Até parece que a gente acredita nisso Parece ser doida Ai, ai, me poupa Depois vocês não reclamam, viu? Depois que a bruxa pegar vocês Até parece que a gente acredita nisso Olha que legal, bora gente Vamos, balanço O que que essas gorilhas estão fazendo na minha casa? Ai, gente, é muito legal Gente, barulho é esse? Ah, não, não, não Não é esse brincadeirão Não é isso aí agora Me falta Me falta Me falta Me falta sua bruxa Ela está garantida hoje Ah, 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 ah